Damos as boas-vindas a todos e esperamos que fiquem para amanhã ou que se não ficarem que voltem apesar de chover e que voltem no próximo fim de semana porque vamos ter ótimas sessões. Esta sessão é uma sessão para mim muito especial porque sou completamente fã dos dois que aqui estão, Mathias Ennard e Valério Romão. Posso dizer que em relação ao Valério eu vi o crescer como escritor. Ele escreveu três romances de uma trilogia chamada Paternidades Falhadas. O Mathias Ennard nasceu em 1972, portanto é basicamente um rapaz da mesma geração que o Valério. Dos livros que ele escreveu, que são mais do que estes, há três traduzidos e publicados naturalmente em Portugal.